Fala pessoal, tudo bom? Muito boa noite a vocês, eu sou Pedro Cunha, repórter do canal do Paulo Massini e tô aqui hoje pra trazer um conteúdo especialíssimo pra vocês. A gente sabe que a partir de agora o calendário no futebol brasileiro afunila, as competições começam a vir logo em sequência e hoje foi definido o sorteio das oitavas de finais da Copa do Brasil. E vamos trazer um panorama com o que a gente já tinha de Libertadores e com o que a gente tem de campeonato brasileiro. Vamos lá, o Palmeiras ontem perdeu pro Botafogo no Newton Santos, é vice-líder com 33 pontos, o Flamengo terceiro colocado com 31 e o Botafogo líder com 36. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos, então esses três times na disputa do título brasileiro. Agora sobre Copa do Brasil, esses três times também estão na competição e o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo nas oitavas. Já na Libertadores é o cenário inverso, os três times também estão na competição e o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo. Então até por isso hoje a gente traz um vídeo com um tema especial que é pra analisar a sequência dura que essas três equipes terão no campeonato brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Os próximos compromissos de Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Vamos comparar os três calendários, olhar esse número de jogos do dia de hoje até o primeiro jogo pós oitavas de final da Copa Libertadores da América e vamos trazer esses dados dos compromissos dessa sequência duríssima que essas três equipes terão por aí. Vamos lá então, eu montei um material bem legal aqui pra trazer pra vocês, onde a gente vai comparar essa sequência, este calendário de jogos. Então já vou colocar ele aqui na tela, esse material, e a gente vai começar falando sobre o Palmeiras e depois disso a gente vai passar sobre o calendário de Botafogo, Flamengo e fazer um quadro comparativo entre eles. Então tá aqui o calendário do Palmeiras pra gente passar aqui pra vocês, pessoal. O calendário do Palmeiras. Vamos lá. O Palmeiras joga o seu primeiro jogo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, dia 20 do sete em casa, nesse sábado. Quatro dias depois enfrenta o Fluminense, também pelo Brasileirão, fora de casa. O jogo é no Maracanã. Depois disso pega o Vitória, no Allianz Parque, no dia 27, e aí já se prepara pro compromisso contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o jogo de ida, que é fora de casa. Então o primeiro jogo no estádio do Maracanã. Tentar dar um zoom maior aqui pra vocês, acho que agora melhorou, acho que agora ficou legal. Então esse é o primeiro jogo contra o Flamengo, fora de casa. Por que esse jogo do Flamengo ainda não tem data? Porque nesse momento a data ainda não foi definida. Como a gente passou hoje na live do sorteio, a data base desse jogo é o dia 31 de julho pra ida e o dia 7 de agosto pra volta. Mas esse jogo pode acontecer tanto no dia 30, como no dia 31, quanto no dia 1º, como no dia 6, 7 e 8. As datas ainda não estão definidas. No meio tempo desses dois jogos contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Internacional no dia 4 de agosto no Beira Rio e depois, em casa, decide a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Importante ressaltar que a Copa do Brasil é a competição mais valiosa dessas três que Palmeiras, Botafogo e Flamengo disputam, com maior arrecadação financeira. Mesmo depois do confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil, essas equipes ainda vão se encontrar. Isso no domingo, dia 11 de agosto, no Maracanã, pelo Brasileirão. E esse vai ser o confronto que vai anteceder o primeiro duelo contra o Botafogo pela Libertadores, dia 14 de agosto, no estádio Olímpico, Newton Santos. Depois disso, tem São Paulo no Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, volta esse jogo contra o Botafogo no dia 21, no Allianz também, com apoio da torcida palestrina para decidir a vaga nas quartas da Libertadores e termina essa sequência complicada contra o Cuiabá, no dia 24 de agosto, pelo Brasileirão, jogando em casa. Agora vamos passar aqui para a sequência do Botafogo. Vamos passar para a sequência do Botafogo? Agora atualizou a tela aqui, para a gente passar os confrontos que o Botafogo vai ter nesse meio de caminho. Então vamos lá. Também no sábado 20 do sete, assim como o Palmeiras e o Flamengo também vai jogar nessa data, o Botafogo enfrenta o Inter pelo Brasileirão em casa. Depois disso, vai ao Morumbis enfrentar o São Paulo, joga contra o Cruzeiro, também pelo Brasileirão, e aí tem o seu primeiro compromisso da Copa do Brasil contra o Bahia em casa. Esse jogo, no intermédio entre as oitavas da Copa do Brasil, do Botafogo, será contra o Atlético Goianiense, no dia 4 de agosto, fora de casa. O único time do Z4 nesse momento que o Botafogo vai enfrentar. Depois disso, volta o jogo contra o Bahia, decisão fora de casa, então a vaga vai ser decidida na Arena Ponte Nova. Juventude pelo Brasileirão, no dia 11, fora de casa, e aí já começa a Libertadores para o Botafogo. Duelo contra o Palmeiras, no Newton Santos, jogo da ida no dia 14. Depois disso, no final de semana, rodada de Brasileirão, também no Newton Santos contra o Flamengo. A decisão na semana seguinte, no dia 21, no Allianz Parque, contra o Palmeiras pela Libertadores, valendo a vaga nas quartas, e o fechamento de toda essa campanha contra o Bahia, na Fonte Nova, pelo Brasileirão, no dia 25 de agosto, fechando essa sequência do Botafogo. Agora vamos passar aqui a sequência do Flamengo. Vai aparecer, vai pintar aí na tela os jogos do Flamengo. Deixa eu botar aqui. Pronto, a sequência do Flamengo agora. Também no dia 20 do sete, nesse sábado, começando essa trajetória, assim como o Palmeiras e o Botafogo, o Flamengo joga em casa contra o Criciúma. Mas essa partida não vai ser no Maracanã. Esse jogo vai acontecer lá em Brasília, no Mané Garrincha. Agora, Arena BRB Mané Garrincha teve a aquisição dos naming rights desse estádio de Copa do Mundo. Então, o Flamengo começa a sua trajetória contra o Criciúma, no Brasileirão, no meio de semana, na quarta-feira, assim como o Palmeiras e o Botafogo. Enfrenta o Vitória, fora de casa pelo Brasileirão. Importante ressaltar, para vocês prestarem atenção aqui nas datas, porque o Flamengo, uma hora, esse calendário vai migrar em relação às datas de Botafogo e Palmeiras. Eles não vão jogar todos esses jogos nos mesmos dias. Depois disso, Atlético-Goianiense em casa, no confronto que antecede as oitavas da Copa do Brasil. Aí tem Palmeiras no Maracanã, esse primeiro jogo. E assim como a gente tinha passado as datas ainda não estão definidas, mas será no dia 30, 31 de julho ou primeiro de agosto. Depois disso, no domingo, dia 3 de agosto, vem a São Paulo para jogar contra o próprio São Paulo no Morumbis. E aí, logo na sequência, no meio de semana, decide as oitavas contra o Palmeiras no Allianz Parque. Depois disso, jogo contra o Palmeiras no Campeonato brasileiro no Maracanã. Se vocês separarem aqui, esses compromissos com o Palmeiras para facilitar, tanto no calendário do Botafogo quanto no do Flamengo, estão na letra verde. Então, depois disso, jogo contra o Palmeiras vai ser o primeiro jogo pós-oitavas da Copa do Brasil e o último jogo antes das oitavas de final da Libertadores. Isso tanto para Palmeiras quanto para o Flamengo. Então, o Palmeiras que vai se preparar contra o Flamengo nesse último jogo contra o Botafogo pela Libertadores, vai ter o duelo contra o Flamengo no Brasileirão e aí, na sequência, joga contra o Botafogo. E o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras pelo Brasileiro e, na sequência, também tem as oitavas da Copa Libertadores. Mas aí, nesse caso, o jogo é contra o Bolívar. E aí que começa a mudança na data base. Perdão, a mudança na data base. Por quê? Não vai rolar o jogo do Flamengo no Rio de Janeiro no mesmo dia do Botafogo e Palmeiras. E como o Flamengo passou em segundo do grupo, passou como pote dois, assim como o Botafogo, o Flamengo vai decidir essa vaga na Bolívia. Então, não tem como cruzar esse calendário de jogo. Então, o Flamengo joga um dia depois do Palmeiras e do Botafogo pela Libertadores contra o Bolívar. Primeiro jogo no Maracanã. Depois disso, tem o jogo clássico contra o Botafogo, fora de casa, no Newton Santos, no dia 18. E no dia 22, vai a altitude enfrentar o Bolívar em busca da vaga nas quartas de finais da Libertadores. E aí, fecha esse calendário, esse compromisso, num duelo contra o Red Bull Bragantino, no dia 25 de agosto, no Maracanã. Então, tá aí. Essa é a sequência de jogos dessas equipes. Postulados aqui os 11 jogos que vão acontecer entre esse sábado e até o primeiro compromisso pós-oitava da Libertadores. Tanto de Palmeiras, quanto de Botafogo, quanto de Flamengo. Três competições importantes, 11 jogos importantíssimos. E agora, a gente parte para um levantamento final, um quadro comparativo entre os compromissos dessas equipes. Então, tá aqui na tela um quadro de avaliação desses compromissos, desses jogos que essas equipes vão ter aí por vir. Então, vamos lá. Todos esses times vão jogar 11 jogos em 36 dias. É uma maratona muito grande de jogos, uma maratona muito forte de compromissos, que dá, em média, um jogo a cada três dias. Dá mais ou menos nessa média, um jogo a cada três dias. E primeiro, sobre os jogos do Palmeiras. O Palmeiras vai ter sete jogos contra equipes do G6 e um jogo contra um time do Z4. G6 e Z4 nesse momento, dia 18 de julho. Vamos passar aqui o G6 e o Z4 para vocês entenderem de quais adversários que a gente está falando. O G6 no Campeonato Brasileiro nesse momento. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Bahia e Cruzeiro. O Z4, Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense na Lanterna. Então, o Palmeiras vai ter um compromisso contra a equipe do Z4, que nesse caso será o Lanterna Fluminense na semana que vem. O Botafogo terá oito jogos contra equipes do G6 e um jogo contra a equipe do Z4, nesse caso o Atlético Goianiense. O Flamengo também tem um jogo só contra equipes do Z4, que também é o Atlético Goianiense, mas ao contrário de Botafogo e Palmeiras, eles têm apenas cinco compromissos contra equipes do G6. Muito disso levado pelo fato de que o Flamengo enfrenta uma equipe gringa, enfrenta o Bolívar nas oitavas da Libertadores. Então tá aí um quadro comparativo de todos esses confrontos, quantos jogos em quantos dias, times do G6, times do Z4, calendário de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, tudo detalhadinho e mostrado direitinho aqui pra você que nos acompanha no Canal do Massa. Então, pessoal, mostrado aqui o calendário de jogos do Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo, conseguimos traçar esse paralelo, quantos jogos vão ser em cada dia, média de jogos por dia, a sequência de todas essas equipes. E depois de tudo isso, eu encerro por aqui esse nosso vídeo especial no Canal do Massa. Desejar pra vocês todos um bom final de semana, de sexta, sábado e domingo. Saibam que sábado é dia de Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque pelo Brasileirão, jogo válido pela rodada de número 18. Estaremos lá diretamente do Allianz Parque com o nosso tradicional pré-jogo, o Massa do Estúdio comandando, eu lá na rua, nos entornos do Allianz Parque, na Palestra Itália, conversando com os torcedores. Depois disso, pós-jogo com o Zona Mista, com o React da coletiva, com participação diretamente do gramado do Allianz Parque. E depois de tudo isso, de toda essa programação que a gente tem pra mostrar pra vocês, eu não consigo ficar sem fazer algum pedido que não seja o de vocês deixarem o like. Então, pessoal, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha pro seu amigo palmeirense, mas também pro flamenguista, pro botafoguense, ou até mesmo pra qualquer time, pro amante do futebol, porque a gente sabe que esse mês começam as decisões no calendário do futebol sul-americano, tem Copa do Brasil, tem brasileiro, o campeonato vai apunilar, hoje são seis times aí. São seis times próximos ao botafogo, talvez no fim dessa sequência a gente tenha dois, três, talvez o líder nem seja mais o botafogo, tem libertadores. Então, um calendário importantíssimo desse finzinho de julho, começo de agosto, ou até o fim de agosto, não, mês de agosto inteiro, com o Palmeiras, com o Libertadores, com o Copa do Brasil, com o campeonato brasileiro. Então, meu pedido especial é esse pra vocês, que deixem o like, que ativem o sininho, se inscrevam no canal e compartilhem com o amigo palestrino. Vou botar a meta de hoje, dois mil likes nesse vídeo, vocês estão sempre atingindo as metas que eu peço. Então, faço esse pedido pra vocês, antes de encerrar nosso vídeo de hoje, que fala sobre essa sequência de Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Pessoal, eu vou ficando por aqui, então. Sábado é dia de Palmeiras, diretamente do Allianz Parque e tudo sobre a sociedade esportiva Palmeiras. Você acompanha aqui com a gente no canal do Massa, fechou? Muito obrigado, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fui! Fui!